E aí, vou fazer só uma pergunta na humildade mesmo, sem querer se enxergar também. Quem que é batalha boa, grito o que? Vamos começar esse mando, certo? Encosta pra cá, Lili e Durepa! Versus Lili e Sdormac! Aham, vengerão hein, vengerão hein. Lili, levanta a mão! Ele levanta a mão, Té! Espera aí, Té! Depois de dois, sabe? Amém! Vamos lá! 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 Calma, calma que você é o meu fã! Eu vou te mostrar, você não segue no Instagram! Sabe por que você não vai me amanhã? É que essa mina aí, mas o Jerez perdeu pro Jack Show! Pelo contrário, na verdade, eu vim pra bugar sua mente! Claro que o baile no lado da barra funda não saberia que ele já mora a dente na frente! Eu quero que se for onde tu mora! Sinceramente, parça, você faz o teu freestyle! Esse daqui é o momento que no rap sentem chora! Esse teu freestyle pode até ser brasileiro! Tô te falando, mano, esse é meu ponto de vista! O japonês vem o Brasil! É o jeitinho brasileiro! Eu vou te bater! Isso é pirada paulista! Faz barulho pro primeiro homem! Ataque! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu lembro! E aí, Violet! Rezboa! Parafit! E tudo iriam perto! Um abraço! E a esgureza! Vem comigo! Animais quevereiroparam! Eu tô salando folkétricião! Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Esse aqui é o japonês, com ele eu vou acabar Falou que ia fazer o brasileiro e chorar Na hora eu vou chorar, chorar eu vou além Tô chorando de emoção, esperando se rima bem Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Esperando se rima bem, eu tô esperando o seu fone Exastorei pra ver se se rima bem, a vez recor Falando de japonês, essa aqui é a doutrina Hoje é especial porque vai ser paixão de cima Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Então como você falou até, de bastão de rima, amor Você me desanima e me dá uma bolação Porque vai estar chorando, só que é de emoção Eles tão é decepcionado, não cê tá na caminha do tipo O cara vem aqui, espera sentado Senta aí gostou, senta aí gostou do rap Ninguém quer ver você, é só o salvador Eu vou meu clima, satisfação, salvador Eu sei fazer rima, cê quer ver meu flow do rap Logo faz o chão, eu até esperei seu flow Mas até agora não chegou Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Essa é a zona leste, minha zona de conforto Não chegou pra você outro jogo, pérola pra ponto Agora tá entendendo? Esse é o momento, eu sou o Emerson Jake Salvei no segundo tempo Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Essa é a zona leste, minha zona de conforto Não chegou pra você outro jogo, pérola pra ponto Ele tá esperando, mas chega já e tá comigo Tudo Como é montagem aí de novo Tu tá vendo que nessa batalha, mano, você é fraca E por isso mesmo, truta, vou te falar pro povo Ele falou, mano, que aqui é Emerson Jake Sabe por que pra mim passa, você vai levar o pau Camisa do Timão, a camisa lá da Ásia Aqui é o Timão, me apresenta o Zizão Barulho, quem gostou das rimas dele, o V-Stormax? Barulho, quem gostou das rimas dele, lindo rap? É esse, Timão, o V-Stormax? Calma, 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 só pra confirmar Truta, pausar com nocagem Barulho, que bom Quem gostou das rimas dele, o V-Stormax? Barulho! Barulho! Que contou nas imagens do Rap e Lio! É isso! Tio Giro, acerta! Tio Lago! Tio Giro, Tio Giro! Tio Giro, Tio Giro! Tio Giro, Tio Giro, Tio Giro! Nós pedimos a votação individual, e deu aqui 2x0, então é 2x0, certo? Quer ver isso? O Joguinho é isso. Mas pica a bota só individual, certo? Se tivesse na bota só de goada de terceiro também, tá ligado.